Olá, eu sou o professor Gretz. Nos últimos 40 anos, eu já realizei mais de 5.500 palestras para mais de 3.500 clientes no Brasil e no exterior. Falando sobre treinamento, sobre desenvolvimento, sobre trabalho em equipe, enfim, assuntos oportunos para as empresas, tanto na área de recursos humanos, como na área de cipato, como na área de agronegócio, enfim, a parte também de vendas, como convenções de vendas, sempre levando este recado. Vou contar um pouco de como ocorre durante a minha palestra. Marco Polo, com apenas 17 anos, saía de Veneza em direção à China, com o seu pai e com o seu tio. Desembarcou ali no Estreito de Bósforo e ali, a cavalo, caminhou meses e meses até chegar na China. Quando chegou na China, o imperador mongol Kubakan, neto de Gengis Khan, convidou Marco Polo para um jantar. E no jantar ele disse, Marco, me fale da sua viagem. E ele disse, eu falo, imperador, mas não se esqueça, quem faz a narrativa não é a boca de quem fala, é o ouvido de quem ouve. Que Deus me inspire a colocar as palavras apropriadas nesse momento e que o seu coração e que a sua mente esteja preparado para levar alguma coisa para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida social, espiritual e profissional. Eu aprendi no provérbio escocês, eu pratico isso nas minhas palestras, que a sabedoria é dividida em dez partes. Nove é saber ouvir. E uma, como falar, ser prático, ser objetivo para não cansar as pessoas. Eu fazia palestras longas no passado, mas eu percebi que é um desperdício porque as pessoas não conseguem memorizar. Então hoje quando eu faço uma palestra, eu procuro deixar um recado, mas que eles levem para o resto das suas vidas. Mas por que um recado? Porque nós não temos mais do que quatro defeitos, nós temos a consequência do defeito. Quer ver um defeito que todos nós temos? Nós não sabemos ouvir. Quando você não sabe ouvir, você não interage com a família, com o superior, com o imediato, com o mercado, com o homem. Saber ouvir. Ernest Hemingway, escritor americano, que viveu muitos anos ali em Havana, ele ficou anos morando em um hotel. E quem vai à Havana para ficar nesse quarto do hotel que ele ficou, paga até uma taxa em dobro, porque quer ficar no quarto onde Ernest Hemingway escreveu O Porquinho nos Sinos Dobros e O Velho Mar. E lá no hall deste hotel tem uma frase que ele disse uma vez, entre os momentos que ele estava ali refletindo sobre o seu livro. Ele disse, nós levamos dois anos para aprender a caminhar, nós aprendemos dois anos para aprender a falar e levamos a vida toda para aprender a ficar em silêncio. Talvez por isso que o apóstolo Tiago diz, sejais pronto para ouvir e tardio para falar. Eu me sinto recompensado porque depois de 40 anos fazendo palestra em todo o Brasil, a gente sempre encontra alguém no aeroporto que lembra. Porque eu ilustro as minhas palestras com história. E quem conta a história esquece, mas quem ouve nunca mais esquece. A melhor maneira de você passar um recado para alguém é contar uma história. Porque a história facilita o entendimento. Às vezes as pessoas perguntam, se eu abro a minha palestra para perguntas, eu sempre digo, eu não vou dizer pense nisto, que é uma ideia pronta. Eu sempre digo pense nisto, que é para a sua reflexão. E agora eu convido você então para algumas reflexões daquilo que eu vou comentar com vocês. Eu vou começar com uma história. É uma história que eu mais gosto de contar. E eu percebo que quando eu conto esta história, há um silêncio das pessoas que estão ouvindo. E às vezes até as pessoas batem um palmo. Eu sempre digo para os palestrantes que as palmas não é para você. É um amém. Que aquela palavra, aquela história, tocou o coração de quem estava assistindo. O rei chamou todos os seus sábios de uma sala e fez três perguntas. Eu quero saber qual é o momento mais importante da minha vida, qual a pessoa mais importante na minha vida e qual a missão mais importante a ser feita nessa vida. O que você acha que os sábios iam responder ao rei? Uma pergunta aparentemente simples, mas difícil. E os sábios se reuniram e depois voltaram ao rei com a resposta. Nossa rei, o momento mais importante da sua vida é o agora. A pessoa mais importante é a pessoa que está do seu lado. A missão mais importante é fazer esta pessoa feliz. Certa vez, eu perguntei para o meu pai, como é que faz para ser feliz? Ele me disse, meu filho, para ser feliz, faça alguém feliz. Quando você faz alguém feliz, você é feliz. Que essa seja, meu amigo, minha amiga, você de recursos humanos, seja a sua bandeira lá na sua empresa, na sua atividade. Uma curiosidade. Você sabe qual é a palavra que em todos os briefings, porque quando eu faço uma palestra, o cliente liga, fala comigo e faz o briefing, destaca os pontos principais que ele gostaria que eu abordasse naquela convenção de venda, naquela simpatia, no treinamento, no programa de qualidade. Enfim, cada empresa tem o seu momento. A palavra de sempre, Ted, que eu fale, é comprometimento. E às vezes a liderança acha que o comprometimento, quando uma equipe não é comprometida, é que o culpado é aquela pessoa. Não. É o modelo de gestão que tem que se mudar. Sabe por quê? Porque o comprometimento é uma fórmula matemática. Quem participa, se envolve. Quem se envolve, tem influência. Quem tem influência, tem posse. E quem tem posse está comprometido. Então, o comprometimento, que é tão importante para uma empresa, é fruto do quê? De permitir que as pessoas participem. Objetivo macro, quem traça, é o diretor, é o acionista. Mas, como chegar lá, nós temos que, então, envolver todas as pessoas. Se você assim o fizer, você fará que as pessoas fiquem comprometidas. E às vezes as pessoas me perguntam, ah, professor, como é que faz para as pessoas que não estão felizes no trabalho? Eu sempre digo uma frase que é, sentir-se útil torna-se equilíbrio da personalidade humana. Então, dessa forma, ser produtivo não é um dever, é um direito. Eu quero ser produtivo, eu quero dar o meu melhor. Mas, às vezes, o modelo de gestão não facilita. Fizeram uma pesquisa perguntando o que é mais importante para você. O salário ficou em sexto. Em primeiro lugar, as pessoas falaram, eu quero desafios. É bem provável que você, que está me ouvindo e está me vendo agora, talvez já tenha até trocado de emprego alguma vez, para ir para o local ganhar menos. Mas, lá tinha um desafio onde você pôde se realizar, onde você pôde, então, colocar em prato tudo aquilo que você acreditava e que você fez acontecer. Se vocês me acompanharem no meu LinkedIn, vocês vão perceber que um dos assuntos mais tratados é a gestão humanizada. E, sobre isso, eu queria lembrar alguma coisa. Quando se fala em gestão humanizada, nós temos que lembrar quais são as pessoas que são beneficiadas com o sucesso da empresa. Porque uma empresa humanizada, ela tem que satisfazer o acionista, os colaboradores, os fornecedores, os clientes e a comunidade. Então, veja que nós, recursos humanos, eu falo nós, porque eu fui diretor de recursos humanos do Clube Porto Belo e coloquei muitas coisas que hoje eu falo na palestra, que eu coloco nos meus livros, eu coloquei em prática. Mas eu sentia que a gestão humanizada, que a empresa humanizada, ela passava por outras áreas também. Por quê? Vou dar um exemplo de fácil entendimento. Se uma empresa que faz papel, ela polui o rio e esse rio mata os peixes e os animais, eu pergunto, essa empresa é uma empresa humanizada? Não. Mas quem é que vai ter que colocar um filtro lá? É RH? Não. É a engenharia? É o acionista? É o proprietário? Então, quando se fala em empresa humanizada, gestão humanizada, todos os gerentes de todas as áreas têm que estar comprometidos. por isso que eu sempre dizia quando era diretor, tem que ser lá, diretor de manutenção e RH, diretor de compras e RH, porque todos eles são responsáveis para que possa ter uma gestão humanizada. Você já viu como algumas empresas tratam os seus fornecedores? que são parceiros. Na década de 70, quando eu trabalhei na Volkswagen, na área do controle de qualidade, onde eu tive também a satisfação de ser durante dois anos presidente de CIPA, eu conheci Salvador Arena, um grande empresário que tinha uma visão de gestão moderna nos anos 70, coisas que hoje nós falamos e já praticamos nos anos 70. E ele saiu ao meio-dia para almoçar ali na Rota da Polenta, ali no bairro de Marque, São Bernardo do Campo, e tinha alguém sentado na recepção. Quando ele voltou, a pessoa estava sentada e ele perguntou o que você está esperando? Eu estou esperando o braulho de compras. Desde que horas? Desde as oito e meia da manhã. E ele foi lá, setor de compras, perguntou quem era o braulho e disse para o braulho, você não trabalha mais comigo, porque eu não admito que trata assim os nossos fornecedores e clientes. Às vezes eu falo na minha palestra, quando eu faço palestras de convenções de vendas, que o cliente é em segundo lugar. As pessoas até ficam assustadas, porque todos os livros que você olha e que você lê, sempre fala cliente em primeiro lugar. o cliente é em segundo lugar. O primeiro é a equipe. O primeiro são as pessoas que nós temos que ter uma gestão humanizada para que possa criar o comprometimento das pessoas. Uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem, por onde eu passo e quando eu falo sobre gestão humanizada, é por que as empresas falham tanto na implantação da gestão humanizada? uma das perguntas primeiras que eu faço sempre é o recursos humanos, o RH, se reporta a quem? Porque o RH tem que se reportar a uma pessoa que possa dar autonomia, que possa dar condições para que a pessoa possa realizar aquilo que se propõe. então é preciso que a empresa que quer uma gestão humanizada e aí o recurso humano entra, prestem atenção, entra no lado dos colaboradores, porque a parte de investimento, a parte de comunidade, a parte de fornecedores, cabe a gestão, ao diretor geral, ao presidente, é tratar que eles façam isso. nós podemos ajudar e eu, como eu fui diretor de recursos humanos, eu tinha uma profissional que ela visitava a empresa, eu também andava pela empresa sempre, porque eu acho que o recurso humano tem que sair, tem que andar. Eu conheço um hotel plano, horizontal, que a gerente de recursos humanos chega, para o carro ali no prédio do lado do hotel, entra, trabalha, pega um carro e vai embora. Como é que alguém que faz gestão de recursos humanos pode ficar indiferente a toda uma área que hospeda mil, mil e quinhentas pessoas? Então, a pessoa de recursos humanos tem que ir lá, conhecer qual é a habilidade que se faz necessária para o sucesso daquela área de trabalho. Por isso, você tem que circular, tem que ir. Eu sempre usei esse critério, mas às vezes, por ser diretor, as pessoas não falavam. Então, eu tinha uma colaboradora que sempre conversava com todos os funcionários, me trazia aquilo que estava incomodando e eu, então, falava com o diretor-geral. Mas, uma grande vantagem, eu entrava na sala do diretor-geral pela porta de trás e eu quero mostrar, quando eu falo porta de trás, uma intimidade, porque eu era um corredor, tinha várias diretorias, eu entrava, ele me ouvia e tudo aquilo que eu levava, ele pedia, então, que eu desse continuidade. Então, eu pude fazer uma gestão muito humanizada como diretor de recursos humanos. E uma das coisas que eu criei, hoje, como se fala, hoje nós temos a comunicação pelo WhatsApp, mas digo, nos anos 80, 90, a falta de comunicação com os funcionários cria um estresse. Cria o rádio peão que se chama, começa a mão de fofoca. Então, eu criei o chamado Telex Participação, em que eu colocava as notícias não que aconteceram, é que iam acontecer. Então, vamos supor, se na terça-feira a empresa ia receber a visita de um fornecedor ou de um cliente, já estava colocado, era um papel, na 4, assim, e ali tinha todas as notícias bem curtinhas e eram colocadas em lugares estratégicos, inclusive, na porta do banheiro, por dentro. Como naquele tempo não tinha watts para colocar em dia, as pessoas então olhavam as notícias. Então, isso aí criou uma informação. Um dos segredos de uma empresa humanizada é que todos sejam informados do que está acontecendo na empresa. eu tive o privilégio, quando estava trabalhando na Volkswagen, de nós estávamos fazendo Brasília quatro portas e eu fui numa missão lá na Nigéria. Fiquei lá no Hotel Cinco Estrelas e fazendo os trabalhos ia na empresa e voltava. E tinha uma frase na parede que me chamava a atenção, ali na recepção. E um dia eu perguntei para o Jair do Hotel um português muito objetivo. O que está escrito lá no idioma local? Ele disse lá está escrito eu treino as pessoas e elas poderão ir embora. Pior se eu não treinar e elas ficarem. Aquele dia quando eu voltei eu comecei então a direcionar toda a minha estratégia sobre a área de recursos humanos. E naquela ocasião eu fiz então uma palestra comportamental para 300 funcionários da gerência que eu participava o gerente de visão pediu para fazer para os seus mil funcionários e o diretor geral o diretor de controle de qualidade pediu para fazer para os 3 mil funcionários que era a nossa diretoria e depois o Wolfgang Wiesauer me pediu que eu levasse aquele recado para todos os funcionários. Comecei a fazer palestra então em 1982. Então toda essa experiência que eu tive como agricultor como ferrante como professor de cursinho como homem de qualidade e depois também como diretor de recursos humanos dá um embasamento para que quando eu faço as minhas palestras eu falo situações que eu vivi exemplos reais para poder ilustrar aquilo que eu estou falando. Não sei se vocês perceberam na Olimpíada do Japão que eles já sinalizaram como vai ser a Olimpíada de Paris em 2024. E uma coisa que me chamou atenção é que lá não só lá mas as Olimpíadas nos últimos anos valorizava três pontos o forte o alto e o rápido. Agora vão valorizar o que? Os juntos porque não existe esporte individual o boxeador tem o nutricionista tem o técnico tem o joelho da mãe a lágrima da avó então várias pessoas estão para que ele tenha sucesso e agora vão avaliar a palavra junto. Eu gosto de contar nas minhas palestras motivacionais uma frase do Raio o Raio comprou o McDonald's no ano de 1955 ele tinha uma frase muito oportuna que dizia nenhum de nós é tão bom quanto todos nós somos juntos nenhum de nós é tão bom quanto todos nós somos juntos então o que que é o que que é uma empresa humanizada é você trabalhar no princípio do fresco bom e não no princípio do ping pong porque no ping pong você quer ser rápido você quer dar uma fila você quer tirar o seu colega da mesa porque aí você você se sente como vencedor vai trocar de parceiro no fresco bom não é assim você tem que se preocupar é de devolver uma bola com qualidade só isso devolver uma bola com qualidade uma peteca para que outro possa devolver para você então em síntese o que está faltando nas empresas é muito mais o espírito do fresco bom do que o espírito então do ping pong e uma das coisas que eu também abordo na minha palestra as minhas palestras é tem coisas que o cliente mesmo foi criando e eu fui aprendendo ouvi que vira vira uma grife as minhas palestras é quem assiste não esquece e recontrava agora mesmo nesse mês anterior eu fiz cinco palestras para clientes que já tinham me contratado há anos atrás por quê? porque ficou marcado por motivo do estilo das minhas palestras eu costumo dizer que as minhas palestras para o seu conhecimento e que eu posso também ser útil na sua empresa ela é em 6D 6D ela é dinâmica porque é em alta rotação aqui nós estamos falando é no estúdio mas no evento a gente pode então é em alta rotação ela é direcionada porque ela é conforme o briefing dos objetivos do evento ela é divertida porque ela é alegre a gente sempre conta alguma coisa engraçada para que as pessoas possam ir por isso que eu chego bem cedo na palestra se a palestra minha é no final da tarde eu chego na hora do almoço porque eu fico ali acompanhando tudo que está acontecendo para que eu possa entender em que momento vou atuar eu não sou aquele palestrante que fica lá na sala VIP comendo uvas e maçãs eu vou lá conversar com as pessoas interagir com as pessoas para poder dar o meu melhor a palestra é diferente não é melhor e nem pior é diferente porque ela tem entusiasmo tem surpresas a pessoa às vezes quer ir no banheiro não quer sair porque ele tem medo e vai perder uma história que vem logo em seguida é duradoura porque fica na mente das pessoas durante muitos anos e é prova disso que eu encontro pessoas que me assistiram lá atrás e ainda lembro e ela é descomplicada é de fácil entendimento então foi isso esse 6D acabou não é que eu montei isso porque desde que comecei a fazer a palestra então tem essas características só um dia eu parei para pensar e fazer um levantamento e descobri que esses 6D fazem parte da minha palestra eu falo também é sobre a busca da excelência sempre digo que a excelência ela está no horizonte você nunca vai atingir sempre é um objetivo sempre é uma meta eu falo sobre as as chaves da motivação ninguém motiva ninguém a motivação é uma porta que abre o povo dentro e quais são as chaves uma eu já falei que é desafio a segunda chave é o elogio e a terceira é o reconhecimento uma das coisas que eu tenho insistindo muito hoje nas empresas como falo de reconhecimento é a prática dos 5G está na moda agora você falar 5G 5G e o 5G que nós temos que praticar na nossa vida e recomendaria que você pensasse isso também não só na empresa mas com a família com os amigos é o G da gratidão o G da gentileza o G da generosidade da garra que é entusiasmo e da graça em tudo dá graça dá graça pela nossa vida pela nossa saúde pelos nossos clientes e pelos nossos amigos dá graça também para essa oportunidade de poder colocar para você aquilo que eu tenho feito nos últimos anos aqui no Brasil eu também falo sobre a força do entusiasmo eu tenho 20 livros e um deles chama-se a força do entusiasmo e quase é o título que eu sempre uso para a minha palestra porque o guarda-chuva a força do entusiasmo ele pode abrigar embaixo qualquer tópico tudo aquilo que você colocar como brife você pode colocar debaixo desse guarda-chuva da força do entusiasmo eu gosto muito de uma frase do Vitor Hugo que ele diz o seguinte cede como os pássaros que ao pousarem no galho ele sente que o galho cede mas eles cantam porque sabem que tem asas o que é a sua asa meu amigo minha amiga é o seu entusiasmo isso faz a diferença eu costumo dizer que o otimista acha que vai dar certo o entusiasta faz dar certo são essas pessoas que fazem a diferença no atual momento que o Brasil e o mundo que está vivendo e como tem entusiasmo professor as pessoas me perguntam eu tenho um dever de casa passa pela atividade física passa pela alimentação passa pela vida equilibrada passa pela sua atividade mental eu tenho colocado isso muito na simpática que o que provoca muito acidente é que as pessoas estão ali no local mas estão sem concentração porque nós temos infelizmente hoje a vivência com os três excessos não é assim excesso de ontem que gera depressão excesso de amanhã gera ansiedade excesso de hoje gera o que? o estresse se você tiver com esses três excessos provavelmente você vai ficar doente provavelmente você vai se acidentar e existe até pessoas que querem tirar as suas próprias vidas porque não não suportam todos esses excessos eu tomo a liberdade de sugerir para você alguma coisa para você diminuir os seus excessos excesso de ontem usa esta frase que não é minha é do profeta Jeremias eu só quero trazer na memória aquilo que me dá esperança o amanhã ansiedade deixa para amanhã de cada cem coisas que você vai vir vai acontecer amanhã só acontece uma ou duas e às vezes nenhuma e o do estresse de hoje professor você tem que ter o seu refúgio vou mostrar aqui refúgio pode ser leitor de um livro ir no jogo ou fazer uma viagem enfim coisa que você possa fazer isso se você não tiver refúgios provavelmente você vai aumentar o seu estresse aumentar a sua pressão e vai prejudicar a sua saúde e aí cada um de nós tem o seu refúgio mas é bom é bom você descobrir os seus e praticar isso diariamente vou contar uma história para você que eu acho uma história magnífica encerrando tudo isso que eu falei eu espero no futuro poder encontrá-los em eventos presenciais estar na sua empresa e levar esse recado que eu coloquei para vocês aqui de maneira resumida David Livingston nasceu na Escócia no ano de 1813 a missão de Livingston é levar o cristianismo na África e ele se tornou o maior missionário que aquele continente conheceu quando chegou na África ele estudou todas as plantas e tornou-se um médico naturalista quando ele estava ali no centro da África fazendo descobertas veio perder a sua esposa por uma febre altíssima anos mais tarde quando ele estava quase descobrindo a nascente do Rio Nilo ali no lago Vitória eu tive a felicidade de conhecer ele foi encontrado morto de joelhos ao lado da sua cama morreu falando com o seu Deus de quem ele sempre falou para os nativos os seus amigos cortaram seu peito tiraram seu coração e enterraram debaixo de uma árvore secaram seu corpo embalsamaram e durante meses caminharam em direção ao Atlântico chegando lá mandaram o seu corpo para a Inglaterra e ele foi enterrado na catedral de Westminster junto com reis e heróis daquele país na sua lápide foi escrito o coração de Livingston está na África o seu corpo descansa aqui na Inglaterra mas a sua obra continua antes mais tarde quando alguém foi na África falar de Cristo os nativos diziam nós conhecemos esse homem eles falam não estão falando de Cristo que viveu na Judéia não conhecemos esse homem Livingston teve uma vida tão exemplar que foi confundida com o amor de Cristo quando estava na Tanzânia eu falava de Livingston para o guia e ele me levou numa pracinha ele já tinha uma pedra e lá estava escrita a frase predileta de Livingston que eu deixo para você de presente estava escrito eu vou para qualquer lugar desde que seja para a frente talvez Livingston estudioso da Bíblia tenha se inspirado nas palavras de Cristo quem pega no cabo do arado não olha para trás que você meu amigo minha amiga nas suas missões na empresa pegue no cabo do arado não olhe para trás continue com seus objetivos com as suas metas porque com certeza elas vão fazer muito bem para as pessoas que trabalham na sua empresa e você também vai sentir-se uma pessoa realizada um forte abraço e sucesso aí no evento de vocês tchau